oi gente aí tudo beleza nós de novo aqui mais uma gameplay aqui do canal Lauro Wagner trazendo para vocês Eurotruck Simulator 2 Mapa Suminas é o nosso palco e nosso artista da noite nosso top das tops essa caminhonete galerinha a caminhonete Ford F100 de 1956 galerinha olha só hein caminhonete era 1.46 galerinha tava bugadasse algumas coisas não tem alguns bugs a galeria de edição mas é acho que não interfere jogabilidade é brincadeira um exemplo aí que vou dar para vocês ó a parte interna ali ó deixa eu colocar um zoom aqui ó tem hora que aparece algumas coisas ali naquele canto perto do meu olha ó que a parte marrom embaixo da porta tá vendo ó já tentei olhar isso mas infelizmente é do mod tá galerinha algumas coisas já consegui arrumar outras não tá olha que mod top hein sensacional sensação galerinha vamos conhecer o mod rapidinho tô com a viagem já preparada ali para pegar mas a gente pode reconhecer o mod né vamos lá tá concessionárias aqui concessionárias de mod clarinha da Ford né galerinha tá na Ford olha que legal aí então nós temos aí galerinha apenas uma cabine um chassi galerinha motor nós temos de dois sete dois sete dois e o de dois três nove tá galerinha olha que top das galáxias transmissões é original galerinha de três marchas eu coloquei de quatro cinco e seis também tá esse Ford zero mate aqui ó ele é três marchas tá ok aí eu coloquei galerinha marcha mais né interior só temos esse interior que tá linda assim olha interior lindo hein galerinha lindo interior lindo tem um caboclo ali ó feio demais hein ó olha só que o caboclo lá tá até um com a camisa com a nossa camisa do canal hein eita cores aí galerinha você pode usar cor metálica se você gosta de mexer com cor né galerinha fica uma cor bem legal ó olha só que top com essa aqui hein olha como é que ficou brilhando hein galerinha ótimo personalizada mesmo fosca cores padrões que vem aqui galerinha ó black ó olha só que legal o caminhãozinho top caminhonete top galerinha dá para brincar à vontade e galerinha nós temos aí ó padrão um retrovisor padrão para choque padrão também aí a grade frontal já falei né galerinha que eu dou um trabalho para organizar rodas galerinha vem dois tipos de rodas ó ela raiar tipo raiada né e ela tipo fechada pneus a mesma coisa normal e com faixa branca olha só que legal eu vou colocar aqui esse aqui na outro caminhão daí tem como tirar o para choque traseiro e colocar um reboquezinho aqui para você puxar a carga ou você pode colocar também ele ó e com os dois não tem problema tá galerinha então esses são os acessórios externos ou internos só marcação do rolante não tem muita coisa galerinha tem isso aí eu não entrovisou aqui e esse é muito top em galerinha então que acontece galerinha esse mod saiu antecipado para os membros do canal para assinantes do mapa suminas é e também para quem é assinante do do pack de ônibus e carros tá galerinha saiu aí é saiu antecipado para galera aí então a gente está lançando galerinha hoje dia dos pais esse vídeo é lançado tô gravando antes mas é lançado o dia dos pais né no dia dos pais a gente está liberando esse vídeo olha que linda aí ó ao nosso caminhão lá o cara com a camisa do canal galerinha cara é doida hein olha só tô aqui na fazenda do arts game tá galerinha eu fui para o lado errado eu tinha que ir para lá velho deixa eu dar uma ré aqui pera aí e dá uma ré e aí dá uma rézinha e agora a gente pode ir lá lá para o lado de lá top das galáxia hein pera aí lembrando que autores né o os créditos do uma estão aí na descrição para vocês e também aí o que foi a log de atualização que o laurel mexeu desse mod tá é esse mod ele dá um ponto 46 mas tá bugadaço clarinha o retrovisor tá falhando de força com força o retrovisor dele em vamos ver que nós temos aqui de carga ó é mercado de cargas eu tô usando a gente o reboque do quality 3d tá usando o reboque o reboque do quality 3d é tá na existência é bom clique também na descrição para vocês ok a não pegar aquela carga ali então vamos lá e tem um boi ali é um boi meado ali galera e vamos lá pegar a carga né e virei demais pera aí olha só que top galera olha o vaquinha fica quieta e vaquinha que vaquinha nervosa rapaz você sabe a bichinha tá com força e pra ajudar começou a chover né ai galerinha que já já deu ó isso vamos desligar aqui o bruto vamos dar entra aí para pegar nossa carga né galerinha olha que show hein ó pegamos eita vamos embora vamos ligar o limpador aqui né galerinha olha esse perfil que eu não configurou esse botão deixa eu configurar aqui galerinha olha só que legal o laural também é bem bem dentro da água né rapidinho eu configurar o botão é que não não mexa aqui deixa eu ver que ligar e desligar o motor o botão tá aqui configurado é freio de mão freio de mão tá aqui freio motor eu uso embaixo né galerinha ligar e desligar com a tecla aqui é vamos lá vamos continuar vendo aqui aumentar o motor freio de reboque eu uso também freio de reboque tá aqui deixa eu ver que é mais aqui freio de boqui freio de reboque freio de um bar freio de reboque é reduzindo freio de automático freio de um bar e eixo do caminhão eu coloco no botão do mouse e o do reboque também bloqueio de diferencial tem também a suspensão não vou colocar agora subir e descer na verdade coloco sim galerinha vamos lá Subir a suspensão direita, descer a suspensão direita, ok, subir a suspensão traseira, e agora também, pronto, ok, redefinir a suspensão, não precisa, seta, seta sim, a esquerda, a direita, pisca alerta, aqui, pisca alerta, luzes, luz alta, ó lá, luz notativa, também tem buzina, buzina ar, também eu coloco, sinal de luz, limpadores, e falta aqui, ó, abri janela, na verdade eu fiz errado, né, é aqui, é isso, eu coloco a page, dá o bg up, tá galerinha, agora sim, certinho, home end, é, próxima câmera, câmera, tá aqui, câmera 5, também tá aqui, o zoom também eu configuro, com a letra Z, olhar esquerda, e olhar direita, falta uma tecla ainda, que eu não mexi, que é a tecla T, pronto, agora sim, galerinha, agora sim, então vamos lá, agora eu consigo rodar aqui, ó, aí, limpando para a brisa, vamos embora, vou levar a nossa carga, hein, e tá chovendo nesse negócio aqui, hein, galerinha, ó, e tá embaçando o vidro, deixa eu colocar aqui o, o nosso mapinha, nós vamos lá pra fazenda do Christian Cardoso, galerinha, ó, dona aí de caminhonete, ih, tem uma vaca voando aqui, depois tem que arrumar, ficou presa no poste ali, a vaca, velho, eita, lasqueira, hein, caminhão de 1956, tchau, vaquinha, é isso, aqui, estamos gindo na vaquinha, e tem um cubo ali, ó, e vamos que vamos, galerinha, ó, só 200 km apenas, a gente vai brincar, que é o nosso caminhãozinho, ó, que que vocês acharam, galerinha, deixa sua opinião aí, lembrando aí, galerinha, caminhão, presente para todo mundo, foi antecipado aí para membros, assinantes do canal, e quem tem o mapa suminas também, né, gostaram do presente do dia dos pais, galerinha, me fala aí, deixe seu comentário aí, acharam legal? E vamos que vamos, galerinha, a viatura ali, ó, fica quietinha aqui, Eita, o trânsito está pesado esse lugar aqui, hein, ele cortou o caminhão do Ashley, mas, não dá para ir não, volta, volta, não dá para ir não, Gente, outra coisa, eu queria chamar a atenção do painel, olhando o velocímetro, galerinha, o painel aqui é em milhas, tá, não é em km, por isso que você pode estar rodando a 30 e tantos km, está marcando menos, tá, porque o painel aqui é em milhas, ok? Aproveitar aqui no meio de carro e vambora A chuva parou, vambora, hein, galerinha Vamos ver os vidros agora? Espera aí, ó Olha que show, galerinha Rapaz, se eu cortar esse carro aqui é difícil, viu? Movimentado isso aqui hoje Olha só que loucura, hein, galerinha É, não quer deixar eu ir de jeito nenhum povo, hein Você viu que dificuldade para ultrapassar aqui, galera? Acelerar aqui, ó Antes que vem carro Ih, já veio um aqui, ó Ih, o cavalo fugiu aqui, gente, olha Rapaz Que isso Animais na pista, galera, ó Pisa na galera que tem animal na pista aqui, hein Viatura tá boazinha, não me mutou não, vocês viram Gente, mas pra sair desse canto aqui tá difícil, viu? Vamos lá, galerinha Lembrando, hein, galerinha Que esse mod aí Não é do Lauro O que a gente fez na atualização dele, galerinha Mexemos no som Algumas coisas, correções de plugin de som, né, galerinha Do mod Acreditamos as marchas aí 4, 5, 6, né Ele vem com 3 marchas Reeditamos os retrovisores dele, tá, galerinha Tivemos que reeditar os retrovisores desse mod Que não estava funcionando Ó o caminhão que nós vamos levar a carga Vai ser dona aí, ó CBVL aí, ó Na fazenda desse moço aí, ó Christian Cardoso Então, galerinha A gente fez aí a reedição dos retrovisores desse mod Mudamos a camisa Olha, que legal, rapaz O bando do Sul Minas rodando no tráfego Que legal, não tinha visto ainda não, hein Reservado Valor, ô dono reservado Que legal, não tinha visto ainda não Olha, aí eu faço esse negócio e eu não vejo É que eu tô ficando doido, né, galerinha É Olha que legal, hein Aí, galerinha Nós mexemos nos retrovisores Que estavam dando bugado Estavam dando erro E também aí É A camisa aí do Nosso motorista Também foi alterada aí, né, galerinha Colocamos a camisa de xadrez Com a nossa marca no peito Estamos indo pra fazenda do Christian Cardoso Galerinha Levar essa carga aí Galerinha Outra coisa que eu quero chamar a atenção Sobre o mapa Suminas Que agora, galerinha Você comprou o mapa Suminas E não precisa mais se preocupar com renovação Porque agora é 45 reais o valor do mapa na loja Você compra e recebe Definitivamente Até onde eu aguentar Criar o mapa, né, galerinha Vai Até onde a minha saúde Deixar A gente vai criando o mapa Então você vai receber todas as atualizações do mapa Ok Eu só não falo vitalício Que eu falei, gente Um dia a saúde também Não deixa de fazer mais nada, né Mas enquanto eu estiver editando Vocês vão receber o mapa atualizado aí Vai ficar top, hein E vamos que vamos, hein A bicha tá andando bem, galera Olha aí, ó Camionetinha com reboque do quality 3D A gente lembra que esse reboque link é na Steam, tá Tá aí, o link tá funcionando direitinho Pelo menos Não aparece em todas as empresas, galerinha Mas é uma boa grande parte das empresas aqui do mapa Dá pra brincar, hein Pra não entrar aqui à esquerda, né De novo à esquerda Que esquerda, galera? À direita, eu sou Ó, o caminhão parece ser o mesmo lugar que nós, hein Pelo que eu tô vendo ali, viu Tamo chegando já, galerinha Falta só os 75KMs Galerinha Me fala aí a sua opinião O que é que vocês acharam do mod? Gostaram? Eu, Boticlomet, tava procurando um modzinho bacana Achei esse aqui no meio dos meus mods antigos Cheguei a pesquisar a atualização dele, mas não tem Estamos passando pelo bom retiro, galerinha Respeitável público, senhoras e senhores Vai ser perto de um circo ali Gostando passar a marcha, hein Eita, buraqueira Tem que chamar o pessoal do Danilo De forma, é isso aqui, ó Vamos entrar aqui A esquerda Agora eu falei certo Ó, que buraqueira esse aqui também Entra aquele bem carro Agora é a estrada de terra, galerinha Rapaz, como que? Tá realista, hein Opa Vou olhar na cerca Eita, bate alguma coisa ali Eita, de novo Tá escorregando aqui, galerinha Por isso Rapaz, areia que escorrega essa terra, viu? Estamos chegando aqui Faltando apenas 58 km Lembrando aqui lá agora Essa é a estrada de terra, tá, galerinha? Ih, agora que são elas, hein Ih, pesando a subida, hein Estamos chegando, hein 42 km Ó, vendendo aqui, galerinha, ó Show, hein Gostaram, galerinha, do monte? Fala comigo aí Escreve aí no comentário Escrivinha aí, galerinha Escrivinha aí Ih, mais atoleira, é? Calma, se é escorregar Ô, doutoleira Ih, esfarrei ali na cerca de novo, ó Gente, tô dirigindo com sono, repara aí, não Tô gravando isso aqui tarde da noite, galerinha Chegamos na entrada, hein Estamos chegando na fazenda do Cricha, galerinha Eita, lasqueira, hein Quase que eu caio na pista aqui Pode deslizar, hein Pode deslizar, hein Olha a entrada da fazenda, galera Uh, trem bom, hein Que isso, velho Ai, que medo Rapaz A fantasma aqui, gente Onde que é a entrada aqui, dessa? Ah, é aqui, ó Aqui nós vamos entrar, galerinha Vai entregar a carga Olha, como a gente tá de reboque hoje A gente pode pegar o maior aqui, né Que a gente consegue enxergar agora o reboque Ali naquele cantinho, ó Fechar aqui, ó É isso aí, galerinha Pronto, galera, chegamos, hein E aí, curtiram a picape? Curtiram a viagem? Curtiram o trecho, galerinha? É, mapas sumidas também Assim se achou, galerinha Quem ainda não tem, compra aí Vai lá, acessa o seu site LauroVagner.com Clique em loja Adquira o mapa definitivo 45 reais, galerinha Mas vai um monte de brinde bacana, tá? Um monte de brinde aí Beleza? No mais, vou ficando por aqui Agradeço a vocês aí Pela paciência Pelo carinho E vambora, galerinha Feliz dia dos pais Pra todos os papais Eita, nós Não estou em live, não, galerinha Mas estamos deixando esse vídeo Pra galera aí E de presente aí Pra você Pra todo mundo aí Esse download chiquetoso Que é a caminhonete Ford F100 Tá no mais Vou despedindo de vocês Que agora eu vou dormir, né, galerinha? Chega por hoje E eu fui Valeu E aí Que agora eu vou dormir Legenda Adriana Zanotto